Bom dia, secretário, bom dia, amigos, bom dia a todos aí, bom dia, presidente. Primeiro, cumprimentar o secretário Vinícius, que eu creio que, desde a época de transição que eu comecei a participar das reuniões, eu percebi que, com certeza, a Secretaria de Turismo de São Paulo ia ter uma mudança muito brusca. Mudança porque, na minha opinião, nos últimos 20 anos nós tivemos um equívoco enorme na Secretaria, de todas as maneiras. Não, às vezes, só achando que o Dadek seria o responsável pelo desenvolvimento do turismo no Estado, e que isso não é verdadeiro. A partir do momento que o secretário, com a sua equipe, com o Gustavo, com as pessoas que entraram nessa Secretaria, começaram a fazer uma mudança, eu tenho certeza que se a gente não tivesse o advento dessa pandemia neste ano, o nosso turismo outra vez ia ser o puxador, o grande puxador de emprego e renda aqui para São Paulo. Infelizmente, eu digo que quando você tem um secretário que conhece e sabe fazer o turismo gerar emprego, gerar renda, nós temos um novo histórico para São Paulo. Mesma coisa que quando nós, levando isso para o governo federal, quando você tem um ministro da economia que é o primeiro na história, que gosta das empresas, que querem fazer com que as empresas melhorem, que gerem mais emprego, melhor a renda, nós tivemos esse advento dessa pandemia que atrapalhou o desenvolvimento. Mas eu tenho certeza que o secretário Vinícius, junto com toda a sua competente equipe, vai fazer a diferença em São Paulo para o turismo. Então, eu quero cumprimentá-lo, Vinícius, desejar a você aí muita sorte e que as reuniões com o Mauro Ricardo sejam sempre serenas e tranquilas com mão de tesoura. não é fácil você fazer, porque a realidade dos números e da expectativa de um futuro incerto para todos nós, nós não sabemos até onde vai essa economia nossa, vai ficar minguada ou vai diminuir. Eu tenho certeza que nós vamos todos fazer com que São Paulo saia na frente. foi o estado mais sofrível, eu tive um call hoje com o doutor Meirelles, com o pessoal do Banco Itaú e com 25 investidores, propensos investidores na desestatização de São Paulo e do Brasil, o doutor Meirelles acredita que nós teremos um PIB aí muito próximo de 10% negativo. Isso nunca houve na história, nunca houve na história. Então, isso é muito ruim, mas por isso que nós cada vez mais precisamos dessas pessoas competentes, como o Vinícius trouxe para a Secretaria de Cultura de São Paulo. Então, parabéns, Vinícius, era apenas para cumprimentar. Presidente Itamar, eu vou precisar sair da reunião que eu tenho agora, um outro compromisso virtual. agora da empresa, então eu preciso, era para começar às 11h30, estão me esperando, mas agradecer a todos e parabenizar, Vinícius, a você e a toda a sua equipe, tá bom? Um abraço e um bom dia a todos.